A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que só cabe ação indenizatória por violação de patente depois de concedida pelo INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. As informações com Marina Campos. O colegiado negou o pedido de indenização feito por uma empresa contra a concorrente por uso não autorizado de um produto objeto de patente. Uma vez que o processo ainda está em análise no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. Para a relatora, ministra Nancy Andrigue, antes da concessão do direito de propriedade industrial, o requerente possui mera expectativa em relação a ele. Para a ministra, a interpretação da Lei nº 9.279, de 1996, revela que somente após o INPI ter concedido a patente é que a indenização por exploração indevida de seu objeto pode ser pleiteada, ainda que se refira ao período compreendido entre a data da publicação do pedido e a data da concessão do direito, como no caso. Segundo a ministra Nancy Andrigue, não há como assegurar que ao final do procedimento administrativo instaurado perante o INPI, o pedido de patente será, de fato, deferido. Tão pouco estabelecer previamente a concessão do direito, os limites da proteção que será eventualmente conferida pela autarquia. Desta forma, a terceira turma entendeu que a concessão do direito de propriedade industrial pelo INPI é pressuposto indispensável para a propositura de ação indenizatória por violação de patente, uma vez que é o registro que garante ao seu titular o direito de impedir que um terceiro, sem o seu consentimento, produza, use, coloque à venda ou importe o produto patenteado.